Alice anuncia sua gravidez a todos, e Gino consegue fugir da prisão. Doutor Theodoro será morto. Olivia descobre a verdade sobre a gravidez de Alice e fala a Esther. Descubra o que a Esther vai fazer até o final do vídeo. Resumo de força de um desejo entre 27 de março a 1 de abril. Segunda-feira 27 de março. Sobral guarda a receita de doutor. Theodoro, ao saber que Esther fez perguntas sobre o médico. Bartolomeu incensa a vaidade do capitão do navio negreiro e consegue que ele leve Mariano e Olivia. Guiomar foge de Bartolomeu. Juliana se preocupa em descobrir a origem de Alice. Esther acha o endereço do médico, Sobral percebe e arma um plano para sair da enrascada. Pede ao amigo Nereu que escreva-lhe uma carta, receba-a na ouro verde e demonstra intensa tristeza. Doutor.Theodoro está morto. Esther cancelou a sua viagem e Olivia fica ainda mais desconfiada. Uma semana depois, Alice dá a grande notícia, vai nascer o herdeiro da dinastia do Sobral. Terça-feira 28 de março. Inácio se emociona ao saber que vai ser pai. Juliana decide ir à corte para desvendar o mistério e pede para Trajano, que tem negócios a fazer para o banco, servir-lhe de companhia. E Gino e Bárbara vibram com a gravidez de Alice. Esther mal consegue disfarçar os seus sentimentos. Guiomar finge ser uma cigana espanhola, mas Bartolomeu desmascara-a em segundos. Mariano deixa escapar para Olivia que Alice já estava grávida na vez passada em que esteve na ouro verde. Felício garante a Bartolomeu que está tentando convencer os acionistas do banco. A família Sobral brinda a gravidez de Alice. Olivia conta para Esther a sua descoberta, que o filho de Alice não é de Inácio. Quarta-feira 29 de março. Olivia insiste que Esther precisa contar tudo para Inácio. E Gino, que guarda o trunfo de saber da falsa doença de Sobral, manda dinheiro para doutor. Teodoro e Vitório ameaçam. Caso ele não mantenha o bico calado, é chegado o dia da fuga de Olivia e Mariano. Todos ajudam ao casal, inclusive a baronesa. Só resta a Esther dar parabéns a Inácio, quando ele afirma estar muito feliz com o filho que vai nascer. Felício não sabe mais o que dizer para Jesus. Inácio, Clemente descobre que Olivia se prepara para fugir, sabota o carro que vai sair, atrasa a partida de Esther, Idalina, Zulmira e a escrava. Inácio e Alice almoçam na Morro Alto. Clemente conta da fuga para Gino. Quinta-feira, 30 de março, Mariano e Bartolomeu orientam Calisto, chefe dos jagunços, que deve aguardar as mulheres na estrada da mata. E Gino reúne seus melhores homens para impedir o plano de fuga, sobrar o confidência a Nereu que precisa ir à corte resolver de vez o problema. Mariano faz o pagamento integral para Alonso, ele concorda em esperar por Olivia. Abelardo acha que Trajano é a companhia ideal para Juliana. Os jagunços amarram as mulheres e levam Olivia. E Gino e seus capangas chegam atirando e vencem. A escrava branca é colocada na senzala do Morro Alto e Gino promete que ela vai sofrer muito por tentar enganá-lo. Esther pressiona Alice sobre a gravidez e chantageia-a obrigando que diga ao pai que foi a mentora da fuga. Sexta-feira, 31 de março. Alice afirma ter planejado tudo para defender a mãe e exige que ele alforria Olivia. Jesus pesquisa sobre o trabalho imigrante na lavoura, Trajano entrega a Nereu, que passa por problemas na colheita. Olivia é colocada na estalagem. Os conselheiros do banco negam a contratação de Jesus, Nereu é o que se posiciona mais abertamente contra. Alice ganha os louros pela libertação de Olivia. Sobral conta a Teodoro que precisou inventar a sua morte e dá-lhe dinheiro. Nereu avisa hostilmente a Jesus que ele não será contratado depois. Pega um empréstimo e para levar adiante a proposta de trazer imigrantes que pensa ser de Trajano. Juliana conversa com a diretora da clínica. Anitta. E Gino conta a Bárbara que vai alforriar Olivia. Sábado, 1 de abril. Bárbara concorda com a alforria. Anitta afirma que Alice não nasceu na clínica Socorro procura Juliana, pede dinheiro e conta. Bárbara perdeu o filho e colocou uma criança no lugar sem Egino saber. Nereu janta na Ouro Verde, corteja Guiomar e é acuado por Bartolomeu em função das suas posições racistas. Juliana nada revela Trajano. Egino assina a alforria, mas não registra a... Bartolomeu corteja uma ricaça, clara, para atormentar Guiomar. Bárbara convida Olivia para morar na Morro Alto após a... Se você chegou até aqui é porque gostou do conteúdo. Vou pedir que você se torne um inscrito aqui. Para não perder mais nenhum resumo. Deus abençoe sua semana.